É, é um? Exceu? Exceu Não consigo nem fazer compas direito Não consigo nem fazer compas direito Não consigo nem fazer compas direito Não para o nosso papel Não para o nosso papel Vamos lá Não tem problema de quê? Não, não? Vamos lá, vamos lá. O que é isso? É só pra você ver, gente Aí eu acho gostado Olha, esse é até que ele tava parado Percebeu Olha que ele já tinha puxado Agora ele manda de um jeito, né? Vamos ver aí, mano Nossa 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 É impossível Olha É impossível Tá dando pra ele Tá dando pra ele Tá dando pra ele Tá dando pra ele Será que foi diferente Pode ser O que é que é o coletório ou é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.